Fala, taca, taca, tuto, pra vocês então Canas pra jogar a arena na temporada nova É isso aí galera, temporada nova chegou Eu vou fazer uma partida na arena Bora, bora, bora Divisão 2, hein? É Bora, bora, bora É, já tô na divisão 2 E antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no meu canal e bora à partida Tá, 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 nós Deixa o seu like, se inscreve no meu canal e bora à partida Novas 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 Eu comecei com o pessoal Uhul Nossa Nossa Até no carro Deixa eu matei o Tarek Uhul Olha Quantos pontos eu só tô Olha lá, olha lá Olha só, olha só Não 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 contabilizou? Não, ele põe seu jump Ah lá, safado Beleza Olha só Olha só Ora Ah, olha lá E aí Ah, eu vou ficar aqui Ah, cara Á, era Ai eu fico aqui em cima Ch Что, co Eita, nós! Ele tá aqui, ó! O que é isso? Nossa, o cara tá muito bom! Eu certeza que vai estar só um tiro, ó! É muito bom! Ó, ó! Eu vou matar! Só vou falar! Tô com saudade de dar sniper Eu nunca filmo essa sniper Já tá aqui, sim! Já tá montando Miei! Miei muito erro! Miei! 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 Eita, nós! Eita! Miei! 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 Aonde? Ah... Esses apostaram... Esses apostaram caso daí... Acredito! F longa essa é a vez! Porque... Nós chegou na Divisão 3... Hahaha... Boa! Boa! Chegou na Divisão 3, hein... Canon, viu? Para a finalidade de vocês e society 2016 espero que tenham gostado! Deixem o... Se inscreve no Hal não! Até o próximo vídeo! Tiaaaaaaau!!!! Pauw!!!!